O Francis Hotel Pousado está localizado na Tabatinga, uma praia calma, ideal para a prática de stand-up e momentos relaxantes com a família. Como é a pousada? A pousada oferece café da manhã em serviço de quarto, conta com uma bela área de lazer com piscina com bancada para crianças, churrasqueira e mesa de jogos. E as acomodações? As acomodações tem TV de LED, frigobar e ventilador de teto. Telefone e endereço na sua tela. Faça já a sua reserva. Francis Hotel Pousada. Partiu praia, pensou o Francis Hotel.